No comércio do Sr. Piovesan, aqui neste sábado, temos um canarinho comendo milho. Uma cena muito bonita sendo registrada aqui. Recomendador com frigo de óleo. Muito mansinho. Um registro maravilhoso no centro da cidade. Chegando outros pássaros também, para se alimentar, uma cena espetacular no centro da cidade. Fica aí o registro, neste momento, espetacular, com as aves se alimentando. Recomendador com frigo de óleo em 960, estabelecimento comercial que no passado foi uma máquina de arroz e que hoje na revenda de milhos. Tudo bem, Sr. Piovesan? Tudo em ordem? Só alimentando os pássaros? Muito bom. Bacana, viu? E aí está o momento bom. Bacana. Legal.